Bem-vindo ao canal Futebol em Debate, vídeos diários sobre o mundo do futebol, se inscreva no canal, para acompanhar as notícias sobre futebol, curta e comentem se gostarem do vídeo. Fluminense e Milonarios jogam hoje, às 9h30 da noite, pela Libertadores da América, saiba como assistir ao vivo. Hoje é o dia da estreia do Fluminense na Copa Libertadores da América, na Colômbia, na noite desta terça-feira, pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores, o jogo será no estádio El Campin, em Bogotá, na Colômbia. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, ESPN e Star Plus. Prováveis escalações, Fluminense, Fábio Nougou, Nino, Felipe Melo e David Brás, Calegari, André, Iago e Cris Silva, Luiz Henrique, William Bigode e Fred. Técnico, Abel Braga. Milionários, Álvaro Monteiro Nougou, Romã, Linas, Vargas e Bertel, Vega, Vasques, Sosa, Macalister Silva e Daniel Ruiz, Eraso. Técnico, Alberto Gameiro.